Dessa ocasião importantíssima, dá uma olhada Olha a noiva chegando gente, Carol Nakamura, tá mandando lá na Globo Ela não é dançarina, ela é repórter, tá chique hein bem Já fui bailarina com muito orgulho durante 8 anos Hoje eu tô com quadro, giro Domingão E aí tô fazendo o mesmo que você, reportagens, curiosidades Carol, você não tem saudade não de voltar a dançar? Tá tendo a dança dos famosos aí Eu morro de vontade de dançar de novo Só que agora eu danço como lazer, mas nada profissional Porque essa fase já foi, eu fiquei 8 anos muito feliz no Balé do Faustão E graças a Deus agora eu tive uma oportunidade de estar fazendo uma coisa nova Um desafio, eu aprendo todo domingo Tô tão curiosa pra saber desse casamento Amor é assim, vai e volta, mas quando ama de verdade, volta e volta com mais amor, né Carol? É, eu acho que quando é seu, é seu, né? Quando tá escrito pra você Eu não sei, eu não gosto de falar muito assim sobre o futuro que a gente acabou de voltar Mas eu sempre, sempre amei o Sidney, sempre gostei dele A gente passou esses 4 anos separados Namoramos 3, ficamos 4 separados E assim, ele é a pessoa que ficou aqui, me marcou Ele sempre ficou muito registrado E aí tivemos essa separação e agora um reencontro Eu tô muito feliz Vamos falar desse casamento Que tá todo mundo falando que é ano que vem já E casamento é assim, é um trabalho pra organizar Vai casar de noiva, tudo certinho, como manda o figurino? Vou casar Oficialmente ele me pediu na Disney Porque foi a primeira viagem que a gente tinha feito lá atrás E aí ele viu que eu me emocionei muito, que eu sou uma criançona, né? E aí ele foi lá na Disney e me pediu em casamento E aí agora os preparativos são o seguinte Todo mundo pede uma data Eu não tenho uma data, porque a gente acabou de voltar Então tem outras prioridades Então assim, o que eu posso te adiantar pra você É que eu quero casar, quero casar de tarde Quero casar na primavera Quero casar de branco Muito básica Não quero nada exagerado É assim, um casamento muito íntimo Não quero uma festa pras pessoas Eu quero uma festa pra minha família Uma coisa muito nossa Seu filho mora com você? O meu filho, ele mora mais ou menos comigo Porque o que acontece? Eu trabalho no final de semana, né? E aí final de semana é o tempo que ele tem de fogo Então a minha mãe organiza isso pra mim Porque eu acabo viajando muito E no final de semana eu consigo ficar de sexta pra sábado Você vê essa boneca, um cara de 15 anos Vai falar que ela tem um filho de 14? É 14, Carol? Agora eu acertei Tá calçando 41, tem 1,80m, mó gato E aí foram eu E aí foram ela E aí foram eu Pra ver E aí foram eu E aí foram eu